O que é o efeito rebote? É isso que tu tá visualizando, mas não tá entendendo. Quando tu tira a medicação, parece que o sintoma vem com uma força que não sabe de onde vem, não é assim? Sim. E agora, parece? Tirou o remédio, o negócio começa a intensificar, nem tava assim. Fica uma loucura. E o efeito rebote, o que que é? O teu pequeno, ele tá exposto a alguma causa que tu ainda não entendeu, ainda não sabe identificar. A biópsia te deu um norte. Legal. Mas tu ainda não sabe identificar porque tu ainda não alinhou a observação. Mas se ele tá exposto à causa, e ele tá em contato com essa causa, toda vez que tu tirar o remédio que tava cortando o efeito dos sintomas, automaticamente os sintomas vão vindo uma vez. Porque ele tá ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tipo, pessoas que estão alérgicas a camarão. Come o camarão, aí vai ter uma reação, toma o remédio. Ah, mas eu gosto tanto de camarão. Toma o remédio hoje. Ah, vai ter uma rodada de camarão a semana toda. Vou num festival de camarão a semana toda. Passa a semana toda tomando corticoide e vai lá comendo camarão. Vai lá comendo camarão. Quando tu tira a medicação, o teu organismo tá entupido daquela exposição à causa. Então vai vir com muita força. Porque ele tá completamente cheio daquilo ali. Então o efeito rebote é o que te dá essa impressão de uma piora dos sintomas. Então o remédio, ele não contribui em nada. Ele só mascara e ele te atrapalha. Só que por que que ele te atrapalha? Por quê? Quando a gente tem os sintomas no animal, eles são pistas pra gente observar da onde vem as possíveis causas. A coceira, todo mundo odeia a coceira. Mas a coceira, ela é um forte aliado pro tutor descobrir da onde vem a causa. E quando a gente faz corticoide, a gente faz apocoel, a gente faz citopoint, a gente faz todos esses remédios pra coceira, a gente corta a nossa principal pista e aí meio que fica mascarado por um tempo. E é pior ainda, dá uma sensação de alívio pra gente. Porque ele tá parando o esporte. Parece que acabou. E é pior ainda, dá uma sensação de alívio pra gente. E é pior ainda, dá uma sensação de alívio pra gente.